Edição de vídeo em software livre, iniciando com Cadem Live Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Elielso Barbosa, seu professor de produção audiovisual em software livre Vamos dar mais a nossa continuidade, nossa edição aqui, nossa pequena produçãozinha, tá bom? Lembrando que essa aqui é uma pré-produção para nos prepararmos para a conclusão do curso Que aí vai ser uma produção bem interessante Bom pessoal, eu já iniciei aqui, já trouxe o meu título, já tem o meu título, já tem até o nome do meu vídeo Bom, então agora eu vou começar a escolher aqui uns vídeos que tem a ver com a minha proposta, né? Então vamos começar aqui, ó Vou pegar essa, esse aqui, vou colocar esse aqui primeiro Eu já arrastei direto para cá, eu não fiz cortes Então eu já tenho aqui no início, ó Vou procurar, já comecei aqui, o cara acendendo ali, né? Ah, 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 o carvão, tal Tipo do maçarico Pronto Agora vocês vão aprender uma coisa mais interessante, assim, ó Eu não vou precisar desse pedação aqui, tá bom? Então, eu vou, tipo aqui, ó Eu vou chegar aqui, ó Um, dois, três Pronto Aí, pessoal Eu vou bem aqui, ó Nessa parte final E aí vai aparecer essa seta Tem a mãozinha, se eu quiser arrastar Tem a setinha Então essa seta aqui, ó Ela tá dizendo, ó Tu pode puxar para fora ou para dentro O que é que eu quero fazer? Eu só quero, eu vou segurar com o mouse esquerdo E vou arrastá-lo, ó Pra cá, ó Pronto Eu só quero três segundos Dessa imagem, tá bom? Vamos trabalhar assim Três e três segundos É E aí E agora eu vou buscar outro vídeo Agora para dar sequência Então, eu vou ver como é que ficou aqui Saiu ali Já tem um Pronto, beleza Agora vamos escolher um outro Vídeo aqui, ó Talvez esse Deixa eu ver Aqui, ó Você vai olhar Ah, vamos ver se a gente Não é Aqui já tá aí no início do fogo Você já tem que pensar nessa questão também Sabe? Na lógica Então Eu posso, como eu falei Eu posso escolher aqui, ó Vamos ver Vamos colocar bem no início aqui, ó Soltei com a tecla do, sei claro Do espaço Vou clicar aqui E vou dizer, ó Quero esse pedaço aqui Pronto Pra trás Eu não quero nada Só quero daqui pra frente Aí eu vou soltar aqui Um Dois Três Vamos ver se tem mais ou menos três segundos Aí eu vou Fechar aqui, ó Pessoal Agora eu vou pegar aqui Vou arrastar Tá vendo O pedacinho que eu escolhi Tá bom? E aí Eu desci aqui, ó Um Dois Três Só que Eu vou Fazer uma Escolhendo É interessante Pessoal Eu quero enxergar maior Isso aqui Pra eu ver Os detalhes Então tem a ferramenta aqui, ó Aqui menos E mais Então é pra reduzir E ampliar Tá bom? Então eu vou ampliar isso aqui, ó Pra ver mais detalhes Eu vou clicando E vai aparecendo ali Os frames Sabe que frames, né Uma imagem de vídeo São vários frames 24 frames 30 frames 60 frames Por segundo São várias fotos Por segundo Esse aqui mesmo Tô visualizando dois frames Então aqui Por que eu quero isso, pessoal? Que eu quero fazer Uma coisa aqui Eu vou ensinar vocês aqui Eu vou colocar ele Só esse pedacinho aqui, ó E vou clicar aqui Bem na pontinha Na pontinha do vídeo Eu clico E já automaticamente Aparece esse efeito aqui De suavidade, ó Inverter e tal Mas eu só quero Só um detalhe Aqui, ó Só pra não ficar Aquele corte seco Que corte seco? Esse corte que tem aqui, ó Do título Para a fogueira É um corte seco Isso é corte seco A gente chama na TV Chama no cinema Corte seco Aqui já é mais suave, ó Ele, ó, né? E agora eu vou fazendo Essa alternância aí Tá bom? Então eu já cortei aqui Eu vou pegar um outro vídeo Agora Deixa eu ver Mais um vídeo Que a fogueira Tá ali crescendo, né? Pra ter lógica No que a gente Tá construindo Então vamos pegar Esse aqui Será? Deixa eu ver Vamos ver aqui É, vamos Vamos pegar isso Vou pegar esse aqui Aí eu já vou colocar aqui, ó Olha só como ele é grandão Então eu vou fazer De várias formas Aqui eu já vou clicar aqui, ó Pra vocês terem noção De várias formas Que você pode editar Ah, como é? Aqui eu posso pegar aqui A barra Já vou visualizar Não tá lá Ou então fazer o que? Eu vou aqui em menos, ó E vou visualizar O tamanho do meu vídeo Então eu vou segurar aqui, ó Tá vendo? E vou arrastar Então eu quero somente 3 centímetros Eu posso Às vezes Eu já sei que esse tamanho Aqui é o ideal pra mim Eu posso só medir Ele, ó Eu posso chegar E medir ele aqui Entendeu? Eu vou puxar ele aqui, ó Vou puxar ele aqui, ó Pronto Essa medida E vou puxar um pedacinho mais Que é pra Pronto Beleza Aí agora Aqui, ó Vamos ver Como é que tá ficando Aqui, ó Tem a ver a fogueira Ali Quer dizer O cara acendendo O fogo ali, né Aí já vem Mais ou menos O fogo Pegando fogo E ali já vem Mais uma Arrasbrasa ali Um tijolo, né Pronto Passo por aí Agora Já vamos construir Já Vamos abrir a fogueirinha Pronto Já começa a fogueirinha Ali Nascendo, né Então eu já vou colocar Esse mais pro cima Aqui Na verdade, pessoal Esse eu vou clicar E vou deletar Com a tecla delete Na verdade Este Eu vou cortar aqui Porque ele é muito grande Então eu vou iniciar aqui, ó Iniciei Ponto de entrada Aqui, ó Certo Pra trás Não serve E vou Aqui, pronto Segurei Arrastei Então eu já tenho Aquele pedaço ali Então eu não preciso Muito detalhe Assim Vou clicar aqui Vou chegar aqui Vou arrastar Já tem o tamanho Ideal aqui Né Isso Pronto Beleza E já vamos Seguir Pra o vídeo Não ficar longo É só a noção De você ter aqui Um detalhe São chamados Inserts Entendeu, pessoal Esses clipezinhos Olha o tamanho Então eu vou pegar Eu vou fazer De um jeito De outro Pra vocês Aprenderem também A lidar com Com essas Variáveis aqui Sabe Esses atributos Aqui Essas funções Vou chegar aqui Vou colocar aqui Vou clicar aqui Pra aparecer Aquele Aquele efeito Pronto Vou até colocar Mais aqui Pra cá E vou Clicar aqui Vou tirar Vou segurar Esse efeito Vou deletar E vou clicar novamente Porque eu quero Ele bem maior Aqui o mouse Tá meio Me atrapalhando Pronto Agora aqui Pra dar um Isso Um efeito melhor Tá bom E aqui eu vou tirar Porque não é esse tamanho Todo que eu quero Não é isso Lembra aqueles Três segundos Pronto Aí eu já vou pegar Logo aqui Mais uma fogueira Muito grande Cancela Eu vou só Deletar esse aqui Delete Vou clicar aqui E vou segurar aqui Um Dois Três Pronto E vou jogar Pra cá Tá bom Não se preocupa Com esses áudios Que tá descendo aí não Que depois a gente vai ajeitar Pronto Beleza Ótimo Tá bom Aqui pelo tamanho Eu acho que hoje Eu quero salvar Um pouquinho Pra cá Aqui o efeito Você pode esticar Também Pessoal Pronto Beleza Agora vamos lá Vamos pegar Já uma fogueira De longe Assim Mais de longe Aquela mais de longe Eu nem vou pegar Esse pedaço Porque eu quero Uma coisa mais Específica Ali Mais direto Então vou clicar aqui Eu vou Pera a partir daqui Passar um pouquinho Pronto Parei Teclado Vou colocar ele aqui Pronto Beleza Clico aqui Já tem meu efeito Zinho Vou diminuir aqui Que eu não quero Esse pedaço todo E pronto Vamos terminar o vídeo Agora Vamos já colocar aqui Aquela fogueira Ótimo Já mais distante Para ter uma noção Vamos colocar aqui Vou clicar aqui E vou diminuir Como eu falei Eu vou fazendo De várias formas Repetindo de um jeito De outro Para vocês Pegar o domínio Porque quando a gente For trabalhar lá Na produção final Vai ser uma produção Bem interessante Então aqui é só Para ensaiar Tá bom As ferramentas Pronto Aqui está a fogueira E vamos Dispeçar agora A fogueira Eu quero Esse aqui De longe Pronto Aqui 1, 2, 3 Ela tomou Já uma proporção Bem maior Vou arrastar Para aqui Vou colocar aqui E vou colocar Até mais Para dentro Para ter Uma noção Bem maior Pronto Só isso Ok Esse é Tal meio Triangular Aqui Mas não tem importância O importante Nesse vídeo Aqui Somente Vamos iniciar Aqui Vou colocar aqui Do início Segura aqui Vou arrastar Vou colocar bem Do início Aqui Vou tirar Esse zoom Aqui Vou diminuir Vamos ver Como é que ficou Então aí O início do vídeo Dá para você pensar Dá para você ler Aí já começa A ler O início do fogo Já começa Pegando o fogo Um pouquinho Aí já vai mostrando Já deu uma brasa De longe A fogueirinha Já começou a nascer Né O fogo Já começou A aumentar Já ficou Maior Né E ó A chama Está bem Perfeita Pronto Olha lá Fogueirinha E ela Já definitiva Lui para morrer Tá bom Já bem No topo Pronto É isso aí pessoal Antes de terminar Aqui ó Eu vou Explicar Para vocês Aqui ó Esses áudios Nós não iremos Usar Tá bom Mas vamos Deixar para a próxima Áudio Para o vídeo Não ficar muito longo Tá bom E na próxima aula Vamos trabalhar Agora com os áudios Tá ok Então até daqui Um pouquinho